Na minha visão, absolutamente qualquer pessoa deveria ter uma parte do seu patrimônio, uma parte do seu dinheiro também investido em renda fixa. Primeiro é a sua reserva de liquidez, uma quantidade de dinheiro ali que você vai ter disponível com foco em ter segurança, em ter liquidez, ou seja, poder resgatar rapidamente se descobre uma doença na família, se, por exemplo, você leva uma demissão, você é demitido, se os seus negócios não vão tão bem, se estoura um cano em casa, se você bate o carro no dia que não te asseguro, se você descobre, sei lá, qualquer necessidade de curto prazo que você tenha de dinheiro, você tenha um local com dinheiro investido que você possa resgatar a qualquer momento sem correr o risco de estar sofrendo uma oscilação de curto prazo ali, tá? Fora isso, tem um título que eu gosto bastante e eu sempre tenho pelo menos 20% do meu patrimônio nele, principalmente pra gente que é brasileiro e que mora no Brasil, tá? Que é um camarada chamado Tesouro IPCA+, tá? Por que que eu gosto desse camarada chamado Tesouro IPCA+, lembra que a nossa luta como investidor, como investidora, é sempre ter um rendimento real acima da inflação? Quando eu invisto nesse tipo de título aqui, eu me blindo da inflação. Como assim? Quanto que rende esse tipo de título público aqui? Ele rende a inflação mais um determinado percentual. Lembra qual é o juro real médio do Brasil? Cerca de 4% ao ano, conforme eu te mostrei alguns minutos atrás. Esse título aqui, eu investindo agora, eu vou ter uma rentabilidade da inflação do ano mais 5,25% ao ano. Mais 5,24% ao ano. Isso significa que eu investindo só aqui, não preciso fazer mais nada, eu já tenho um retorno 25% melhor do que, em termos de juro real, do que se eu investisse lá no CDB do banco, LCI, LCA e assim por diante. E aqui, ó, eu vou ter travado, garantido que eu vou ter o rendimento da inflação, mais determinado percentual, todo santo ano de hoje até, por exemplo, 2035, por exemplo, 2045. Depende do prazo do título que eu escolher, tá? Mas eu sempre gosto de ter porque a gente vive em um país inflacionário. A gente vive em um país subdesenvolvido. Todo país subdesenvolvido, ele tem uma tendência maior a ter uma inflação maior. Quanto mais desenvolvido um país é, mais estável é a moeda. Quanto mais estável é a moeda, menor é a inflação, tá? E aqui a gente trava, a gente pega uma parte do nosso patrimônio, não mirando em rentabilidade. Embora eu possa ter, se eu usar as técnicas que eu mostro lá no módulo investir do programa, eu possa ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Eu posso ter isso, tá? Eu posso ganhar 50% em um ano e meio. Eu já consegui mais que isso. Mas o meu foco número um está aqui. Meu foco número um está em segurança. Está em eu garantir um rendimento acima da inflação. Uma parte do meu dinheiro está travada ali. Foco em segurança, rentabilidade real garantida.